O que é EM7 Caps emagrecedor? EM7 Caps é um suplemento emagrecedor 100% natural, saudável e livre de efeito sanfona ou qualquer outro tipo de efeito colateral. O produto é produzido em forma de cápsulas, para facilitar o uso e principalmente a absorção dos nutrientes pelo nosso organismo. A alta absorção dos ingredientes que compõem a fórmula do EM7 é responsável pelo sucesso da fórmula no que diz respeito à queima da gordura corporal. Este suplemento é capaz de penetrar no tecido adiposo, favorecendo assim uma alta queima de gordura profunda na região do abdômen, por exemplo, que é a região mais cobiçada por quem precisa entrar em boa forma, não é mesmo? Veja quais são os ingredientes que fazem parte da fórmula deste produto. Café verde, cúrcuma longa, crorela e extrato de laranja moro, são apenas 4 ingredientes, mas fazem total diferença no processo de emagrecimento, porque eles irão ativar seu metabolismo e te fazer queimar muito mais calorias dia após dia, expulsando assim as gorduras localizadas. O EM7 é comercializado em potes com 60 cápsulas do produto e pode ser adquirido pelo site oficial do fabricante. EM7 Caps funciona porque teve sua fórmula comprovada pela ciência, onde se mostrou um produto eficaz para a redução do peso e da gordura abdominal. EM7 Caps funciona mesmo? Essa dúvida é bem comum, mas simples de responder. Sim, funciona. O EM7 Caps funciona porque como mencionei acima, além de ter sua fórmula comprovada, ele também já é responsável por ajudar muitas mulheres de todo o Brasil a emagrecer com saúde. E como você bem sabe, contra fatos não há argumentos. Por isso, veja os depoimentos reais de clientes satisfeitos com o tratamento diretamente no site oficial do produto. Você vai se surpreender com os resultados. Benefícios Agora vamos falar sobre um ponto fundamental. Os benefícios de tomar as cápsulas em 7 e 1 da manhã causa a sensação de saciedade reduzindo o apetite e diminuindo a absorção do açúcar pelo organismo. 02 Queima a gordura localizada acelerando o seu metabolismo de forma saudável. 03 Acelera o metabolismo te fazendo queimar mais calorias do que o normal, impedindo assim o acúmulo de gorduras no corpo. 04 O produto saudável e totalmente natural que promove a eliminação constante de toxinas e como você pode ver são muitos os benefícios de tomar EM7 Caps. Por isso eu acredito muito neste suplemento e constato que ele realmente vale a pena. EM7 Caps também é aprovado pela Anvisa e com total garantia de satisfação ao cliente. Se você quer ter um emagrecimento acima da média e muito rápido, sem prejudicar sua saúde, clique no link abaixo do vídeo e aproveite a promoção especial por tempo limitado com frete grátis e mega desconto.